É a matéria mais lida neste momento no site da CNN Brasil, tamanha a expectativa da galera com gabarito, que a gente já tá aqui confirmando se saiu ou não, porque tá entendendo? Chegou uma notícia aqui que a gente já bate o martelo pra vocês, tá? Se foi liberado ou não, agora dentro do live você vai ficar sabendo disso. Olha lá, Enem dos concursos, cargo mais disputado, teve 28 mil inscritos para uma vaga. 28 mil pessoas para uma vaga. Você imagina, dá até vontade de saber, de conhecer quem são essas pessoas. Que eventualmente vão passar, né? Porque o resultado final só sai em novembro. Em instantes a gente confirma pra vocês, tá bom? É, a gente já volta a falar do Enem dos concursos assim que sair o gabarito oficial. A gente atropela tudo aqui pra poder conversar com vocês. During enfim, aí vem o país.